A caixa do bombom Nestlé, esse aqui vem 15 unidades Aqui ó, eu vou explicar aqui, ele vem 78 unidades 78 E bichão, 78 unidades Esse é o produto que eu achei aqui diferente E vi possibilidade nele Certo? É uma bala Mastigável, alguém já viu isso aqui? Aqui ó, tá vendo que eu acho produto Sempre acho produto bom aqui ó Aqui a visão ó Pé de moleque ó, 16 gramas Pézinho de moleque Vem 50 unidades Boa, boa, boa pessoal Vambora Vou atualizar vocês sobre os produtos De vender na rua Hoje é mais um vídeo de atualização Como funciona esse vídeo Eu vou lá na loja E mostro os produtos pra vocês Dou dica de produtos De valores Dou algumas dicas pra vocês né E Vários produtos Tá em conta Muda mês, muda mês Aí varia ou aumenta ou baixa Aí aparecem novos produtos Então é isso que eu faço Pra fortalecer O trabalho de vocês também E dou dica de produtos Que dá pra tá Tirando dinheiro legal Certo? Então acompanha aí Já deixa aquele like Hoje vou na Bombaiano Aqui na Lapa E é o seguinte Já deixa Eu vou deixar abaixo Na descrição O endereço daqui Qualquer dúvida Liga pra eles né É Porque mês em mês Atualiza E aumenta Ou fica variando os valores né É que nem mercado Faz parte Né Então Vamos acompanhar aqui Já tô chegando pertinho Da Bombaiano tá Eu Eu gosto de vir Até de passar a visão pra vocês E Pra mim Atualizar também Então aproveita Uma mão na roda Já agiliza os dois processos Nenhum só Beleza Aqui ó É o fundo dela Que não tem portaria não Aí ó Bombaiano Aqui o endereço aqui ó Vai ficar mais fácil Ó Loja Centro Rua Brigadeiro Tobias 206 Ó o número de telefone aí ó Beleza Ó o carinho mesmo Que passa a visão pra vocês Beleza Vambora Vambora lá dentro lá Um parceiro Que eu sempre comento aí Eu falo Ô Michel E vocês entrega Oferece Vocês que trabalham na rua aí no sinal Oferece pros motoboys Porque o Michel aqui é motoboy Ó a bala dele aqui ó Aí ó Oferece pra mim também Esse aqui é parceiro Escrita no canal aí ó E virou um amigo Gratidão pelo carinho Ele sempre comentou no canal lá E eu falei Mano tô indo Tal lugar aí Aqui ó Tô aqui na frente da Bombaiano aqui Aí eu falei Ele falou Vou aí te encontrar Satisfação demais Ele sempre comentou lá ó Fala pra galera oferecer Pros motobikes O motobike compra O motobike é humano também gente Os caras tem dinheiro Compre pô E eu A partir do momento que Eu sempre ofereci Mas como você falou Eu ofereço mais ainda Mais intenso né E a galerinha compra pô E rodo Tem um lá Crente VIP Direto Ele deixa até a caixinha lá Motoboy Satisfação irmão Obrigado pelo carinho Esse dia vendeu na rua Não foi? Vendi pô A moto tava ruim Ah é A moto tava ruim Aí ó Tá vendo? Ficou na rua Ficar parado em casa Com televisão Vendeu Vendeu Vende pô Vende sim Michel Grande abraço Obrigado pelo carinho Tamo junto Vamos ver o que tem de bom aí Aqui é o fluxo mano Aqui é o bagulho louco Gente Bens a Deus Essa loja aí Só o bolo dos caras Só no fluxo Bens a Deus Sempre quando vem aqui É assim ó Gotado Tem até um bebedor de água ali Vou tomar uma tala de água né Aqui na loja tem um bebedor de água Geladinho Aqui ó Quer ver? Aqui ó Aí ó Aí pra quem gosta de vender aqui ó Essa é a visão ó Isso aqui ó É pequenininho né Tem gente que vende a dois Tem gente que vende a um Quer ter um giro legal Vende a um real Ele vem em 60 unidades Amendoim Amendoim de Japonês ó Eu gosto desse amendoim aqui Certo? Tá 33,59 Você vendendo a um real Vai tá lucrando 27,40 né Num pacote Ele vem em 60 unidades Você vendendo a um real Tá? Fica a dica Isso aqui vem em 60 unidades também ó É o Outro amendoim né Amendoim salgado aqui ó Eu ia fazer assim Eu ia falar aqui Greladitos É isso aí 33,59 Vai lucrar O mesmo valor que eu falei aqui ó Do amendoim São top esses produtos Muito gostoso mesmo viu Quem é que vende amendoim aí? Você trabalha com amendoim? Aqui ó Lá no Na manos doce não tem Esse doce aqui ó Amendoim Não comprei ele ainda Mas vou comprar Em breve Pra 22,79 Dá pra vender a 2 reais hein mano Porque ele é grandinho ó 3 por 5 Pra quem vender um real Vai ter um lucro de 28,30 No pote Porque ele vem em 50 unidades Fica a dica pra vocês aí tá? Aqui temos os grandão ó Aqui esse aqui é grande ó Deixa eu ver Esse aqui deve ser 20 unidades ó 20 unidades 22,39 Eu gosto de vender ó 50 unidades Ela é de 20 gramas Será que aquela caixinha de paçoca lá que eu comprei As caixinhas de 22 gramas Era edição limitada? Mas não era escrito Por enquanto aqui eu não achei Lá no manos doce também não tem Esse aqui ó Aqui tá mais barato ó Lá tava 22 Tá 20,19 ó Vem 50 unidades 20 gramas cada paçoca Eu gosto de vender essa paçoca aqui Você tem que bater o pé A pessoa chorar mano Sai andando Ah tá muito caro Pô nem querendo desmerecer seu trabalho Sai andando Entendeu? Então não fica perdendo muito tempo não Aqui ó 1 real cada paçoca Você vai ter um lucro de 29,80 Em cada pote Lucro Faturamento de 50 reais Aqui ó Tá vendo que eu acho produto Sempre acho produto bom aqui ó Aqui a visão ó Pé de moleque ó 16 gramas Pézinho de moleque Vem 50 unidades Aqui ó Tá vendo que é bom ir nas lojas Vê? Eu nunca vi isso aqui ó 16 reais ó Pé de 1 real cada Vai dar 34 reais de lucro Nesse potinho 1 real cada Pézinho de moleque Já viram desse aqui? A da amê do pão hein A amê do pão tá arregaçando hein Nos produtos bons hein Pra vender ó Esse aqui amê do pão Amê do pão Por isso que eu gosto dessa marca aqui ó Pra mim é a melhor marca Amê do pão Já viram esse pé de moleque ó Tá vendo ó Como é bom ir nas lojas Mostrar Nunca vi Aquele pézinho de moleque É uma possibilidade hein A caixa da paçoquita aqui ó 31 reais 31 reais Lá na amê do doce Tava 27 né 26,99 ó 100 unidades ó Olha só a quita Quem é que vende aí? Tá Estendido o valor aí ó Você que não tem dinheiro aí ó Tá começando Sua jornada na rua Olha aqui ó Começa de eucalipto Começa com um bar de goma Olha de eucalipto aqui ó 8,99 Tem 24 unidades Você vendendo 1 real cada É 15 pau de lucro Lucro no bolso Você vendendo 2 reais cada 3 por 5 Enfim Vai aumentar seu lucro E seu faturamento Né Mas é isso Fica a dica Dá pra iniciar com menos de 10 reais Tá bom A mesma coisa aqui ó A goma A bala de goma aqui ó Vem 30 tubos Vem de 1 real cada Vai tá 13 reais Vai tá lucrando 17 reais Em cada caixa Você vendendo a 1 real tá Muito boa isso aqui ó Muito boa mesmo Aí aqui não dá pra Pra tá vendendo Aqui ó Olha o Lily Não dá pra tá iniciando Com sua venda Dá Inicia aqui pô 8,49 pô Tem que acreditar Se realmente quer Tem que acreditar em você mesmo Olha o Lily Tá bom A azedinha É mais conhecida A azedinha Tá Tá 8,49 também Vende a 2 reais Pede 2 reais Vem 15 unidades nela Beleza Produto Bom Olha os free gels Olha os free gels aí ó Vende 2 reais também ó Vem 12 unidades tá Pro free gel 8,59 pô Tá bom o preço aqui ó Pessoas Bom baiano na Lapa Quanto é que tá o preço aí Quem vende free gels Aí ó Vários sabores de free gels 8,59 A azedinha também ó 8,59 Beleza Olha o paredão de free gels aí ó Vários sabores Tudo mesmo preço 8,59 Esse é o produto que eu Eu achei aqui diferente E vi possibilidade nele Certo É uma bala Mastigável Alguém já viu isso aqui ó Skate É uma bala Compridinha Tá vendo a bala compridinha aí ó 50 unidades Ele tá ó 15,89 Tá pra tu tá lucrando num dinheiro em cima viu Tem outros sabores aqui também ó Tem sabor aqui ó Aqui amarelinho ó Tem esse azul aqui ó Tem esse vermelhinho Tá tá lucrando um dinheiro bom em cima aí Eu vi outro dia mas não esqueci de mostrar Hoje eu tô mostrando pra vocês Vários Aí ó 50 unidades 15,89 Tá lucrando 30 e 34 reais Eu nunca vendi É uma dica pra vocês Alguém já vendeu Esse skate aqui? Já venderam ele? Alguém vende aí? É bom? Se tiver... Mano sabor tem dele hein As cores Tá vendo ó É tudo ele ali ó Sabor ele tem Ariadagem ele tem né Bom baiano Agumete Agumete é mais barato aqui que na Manos Doce Enfim Apura 14 reais 14 reais Tem frutas Tem de orgut Creme e fruta Esse aqui é novo Esse aqui não vi não Creme e fruta Ah esse aqui é novo Olha que legal Creme e fruta Já tinha visto? Creme e fruta Eu tinha visto orgut e frutas Esse de morango Aqui o de orgut De orgut 14 reais Vem 30 unidades aí Dá pra tá Ganhando dinheiro bom em cima aí Vai ganhar 16 reais Se vender na 1 real Aqui ó Orgut Esse aqui eu vendi ó É um pirulito Tá vendo? É esse pirulito aqui mesmo É o puro né Quem é da antiga vai lembrar Desse produto aqui Tá Tá 9,79 Vem 50 unidades Você vai tá lucrando Lucro 40 pau na caixa É exatamente isso que você ouviu 40 reais na caixa Você vendendo duas caixas por dia 80 reais Três caixas 120 reais Esse produto aqui ó Investe 9,79 Você vai ganhar 40 e 30 centavos de lucro Quer vender chocolate? Aqui ó Cuidado com o calor tá Quando eu for recomendar chocolate Toma cuidado com o calor Senão você vai tomar prejuízo Tá Aqui ó Tuix Queridinho demais As pessoas gostam Amam Quem não gosta de Tuix Vai Falta 17 reais Ele vem 30 unidades Você vendendo 1 real cada 14 ou 13 reais de lucro na caixa Você vendendo 1 real cada Eu vendo 2 reais 3 por 5 Muito bom Tá até meio vaziozinho aqui Sonho de valsa Sonho de valsa Aqui ó 44 reais Ouro branco Ouro branco também 44 reais Produto muito bom Cuidado com o calor Beleza Bom demais É muito Porque é bom É bom sim Porque é muito bem aceito A galera olha assim e fala Mano Quero Então vende muito bem Eu vendo bombom 2 reais Certo Tem produto mais barato Tem Como o bom O bom Mas já não é tão conhecido O bom O bom Tem um amargo Meio amargo Beijinho Moranga e creme Tá 29 e 30 Tem 50 unidades dentro Então Pra quem quiser Mais barato aqui Mas assim Não é muito conhecido Depende Como você vende aí Enfim Mas sonho de valsa Ouro branco O pessoal bate o olho E quer na hora Aí o batom aqui Tá mais barato Batom Mais barato Tá 26 79 Certo Esse aqui O vermelho O Extra Milk Tá mais barato também 29 e 95 Mais barato que lá no Na Manos Doce né Que eu vi no mesmo dia Assim Vou gravar aqui E lá Aí o branco 26 e 79 Tá mais em conta Assim ó Vem 30 unidades cada Gente tem que vender A 2 reais Entendeu 2 reais cada Amendo pan Passou aqui Tava 30 reais Amendo pan aqui ó Tá 20 e 39 Lá na Manos Doce Tá mais barato Tá 20 reais A caixa de conselho lá Aí Produto bom aqui também Gostoso demais Vem Esse é um produto gostoso Esse aqui ó Justificadinho 16 reais Ele vem 32 unidades Esse aqui tem que vender 1 real Porque ele é muito pequenininho É pequenininho mesmo É fininho né Então Assim Pedir mais eu não recomendo Porque ele é bem fininho Né Pedir 1 real Tá bem pago Produto muito bom mesmo hein Caso você Assim Não conheça o produto Você pega um produto Pô E Compre o produto solto E come Se for bom pra você Aí você repassa pro seu cliente É isso que eu faço Eu experimento o produto Pô O produto é gostoso pra mim O produto Eu vou vender O produto eu não gostei Não é muito legalzinho Aí eu não vou vender Então tem que comprar Você não tem que comprar Uma caixa fechada Pra você provar Você tem que pegar um produto solto E provar Pô Vou Deixa eu ver aquele produto ali Eu vi a possibilidade Já era Compre eles Um só E vende E prova né Se for bom você vende Se for ruim pra você Você não vira Não vende Muito direto Se o Ah Hoje tem Número 5 Vou levar Porque essa aqui é impermeável Ela dá a mesma cor dentro E dá a mesma cor fora Essa é a boa Eu faço brigadeiro Desse tamanho aqui 2,25 Eu ia falar agora Vocês ficam perguntando Do vídeo do brigadeiro Eu Capturando essa forminha aqui Mas como eu já Eu vou fazer Pra 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 conteúdo mesmo Mas Aqui eu venho Sem unidades Eu vou levar Sempre vim aqui E não Achava Tava em falta Agora tem Eu vou levar Então quando acabar O vídeo da série Dos 30 dias Eu vou programar Eu vou fazer brigadeiro Eu vou vender Pra vocês verem Beleza E tem a barrinha aqui também Pensa num produto gostoso Gente Mas é muito viciante Esse produto aqui Ele vem em 20 unidades Certo Pensa num produto bom Tem a goiabinha E tem a barrinha de chocolate Tá quase R$4,60 Quem é que vende a barrinha aí? Pensa num produto maravilhoso Isso é louco É muito bom mesmo É viciante Na boa E é o seguinte R$4,60 Tem que vender a R$2,00 Tá? Vem 20 unidades Vai dar R$40,00 De faturamento É... 25 De lucro Você vai vender a R$2,00 Tá bom? Fica a dica, tá? Eu prefiro de chocolate Do que de goiabinha Os dois são bons Mas pra mim escolher Eu escolheria de chocolate E você? Prefere qual? De chocolate Ou goiabinha? E aí, queridinho Vende ou não vende, queridinho? Até na platereira Platereira Ah, vocês entenderam Ai, ai Olha o barulho das moedas Ave Maria R$11,00 O queridinho tá Você que tá iniciando Sua venda aí Esse é um produto bom Vende ou não vende? Queridinho Até aqui Tá vazio o estoque deles Aqui na platereira Ah, vocês entenderam aí Enrolei a língua Pra falar Plá Deixa eu ver o nome Prateleira Eu tava tentando falar Platereira Aí ia rolar mesmo É prateleira Que loucura, velho É o seguinte, ó As balas finas aí, ó Variedade de sabores Vê se é uma variedade de sabores Aqui, ó Aqui tem, hein É louco Olha Todas R$6,75 Ela vem em 12 unidades E vendeia R$2,00 cada Tá bem? Sabor Tá tendo, hein? Aqui, ó Produto que vai dar um lucro danado, hein? Eu não experimentei ele Nem sabe dizer se esse Danibal é bom, chiclete Aqui, ó o barulho aqui Esquenta não o barulho não, viu? É o fluxo mesmo Aí Tem esse pote, né? R$18,00 Ele vem em 50 unidades Aqui a sugestão de preço é 50 centavos Desencana disso, tá? Isso aqui é pra quem tem loja Enfim Beleza? E tem essa opção aqui Que eu acho mais viável Né? Que ela vem em 78 Cadê? 78 unidades, velho Gente R$22,49 R$78,00 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 Você pode iniciar a sua venda A sua meta é vender Uma caixa dessa por dia Você vai lucrar no mês Mais de R$3,000 Se você vender a R$2,00, né? Você é louco? É que você vai lucrar Mais de R$100,00 Na caixa Gente Pensa Pega a visão, pô Tá bom? Isso é Tô falando vendendo 30 dias, né? Esse aqui eu enxerguei a possibilidade, hein, velho? Ele tá desempregado aí Eu pego uma meta De vender uma caixa dessa Se você vender R$1,00 Você vai lucrar uns R$50,00 Um pouco mais de R$50,00 Você vendendo a R$2,00 Vai lucrar mais de R$100,00 Na caixa Uma caixa dessa R$22,49 Pra quem vem chiclete isso aí, ó Flix Sete Belo Flix De uva, sei lá Flix R$75,00 Sete Belo tá R$5,90 Alguém vende Essas pastilhas de chiclete Olha os sneakers aí, ó Esse sneaker já aumentou R$42,00, ó Aqueles Sabor diferenciado Isso aqui é pé de moleque Isso aqui é caramelo e bacon Uma possibilidade que eu enxergo aqui, ó Pão de mel Pra quem vende pão de mel aí, ó E essa marca aqui é a melhora Certo? Vende 18 unidades, ó Essa aqui é uma das melhores marcas de pão de mel R$23,39 Entendeu? Por isso que eu, mano Pra quem faz a produção de pão de mel É muito tempo, assim, ó Você quer investir Uma dica Retira a embalagem Coloca uma embalagem mais bonitinha E vende um valor mais Mais legal Pra você estar lucrando em cima Dica pra vocês, tá? Entendeu a visão? Ele vem assim, ó Aí, vê que ele vem, ó O que você vai fazer? Vai colocar uma embalagem mais bonita Tirar essa embalagem Com toda a higiene Enfim, uma dica, né? Coloca uma embalagem bem mais bonita Entendeu? E vende com um preço Mais elevado Fica a dica Eu fiz as contas aqui Ele sai R$1,29 Cada unidade Você levou na caixa R$1,29 Beleza? Você vendendo a R$2,00 Beleza Você vai lucrar R$0,70 Dá pra você pedir R$3,00 R$2,00 por R$5,00 Você trocou na embalagem Dá pra você vender a R$4,00, R$5,00 O pão de mel Tem esse pão de mel aqui da Balduco também, né? Esse aqui vem 14 unidades Certo? Ele tá R$16,00 Ele vem 14 unidades, tá? Muito gostoso isso aqui também Dê essa dica do pão de mel da embalagem Porque eu sei que tem gente que faz isso Tô dando uma dica, né? Certo? Tem gente que faz Tipo assim, não tá errado não, pô A caixa do bombom Esse aqui vem 15 unidades R$10,00 A da garoto tá R$9,79 Gente, um chocolate bom que eu gosto aqui É o pino O diamante negro pra mim é o melhor Mas esse aqui também é muito bom Tá R$15,49 Pra presentear alguém Ou até mesmo pra vender Vem 15 unidades Eu teria que pedir R$2,00 em cada bombom 15 unidades Tá R$15,49 Esse daqui que vem 100 unidades Da paçoquita Tá R$31,00 Ele é desse tamanho A paçoquinha Aqui, ó 15 grama 15 grama Focou aí Certo? Bom, creio aqui que eu deixei muito bem explicado esse conteúdo, né? Como eu sempre gosto de vir aqui também E vi a possibilidade de vários produtos Que eu mostrei aqui Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí Deixa aquele like Deixa um comentário aqui Qual produto você vende aí E o que eu mostrei no vídeo Ou qual você vende realmente, tá bom? Eu só vejo vocês Se você faz esse Essa dica que eu dei Do pão de mel Você faz É uma dica Mas dá pra vender ele A R$3,00 A R$4,00 Da mesma forma, tá bom? Só pra uma dica Um exemplo, né? Porque tem gente que faz isso aí E pensa que eu soube isso Que eu não sei Eu só fortaleci Mais vocês aí Quem é que faz esse trampo aí Do pão de mel? Eu tô ligado Valeu? Gratidão a cada um de vocês Pra vocês tenham gostado aí E acompanha a série dos 30 dias Pra vocês aprenderem muita coisa aí Que trabalha na rua, tá bom? Eu sempre tô aqui Pra fortalecer a cada um de vocês, tá bom? Deixa aquele like E se inscreve aí Pra quem não é inscrito Vê se a sua notificação da inscrição Tá ativa Porque o YouTube às vezes retira mesmo, tá? Gratidão a todos aí Um grande abraço Eu tava esquecendo as forminhas Eu tava indo embora Vim abastecer minha água E lembrei Levando Vim abastecer minha água O que é isso?